Quero mostrar pra vocês o processo de duas encomendas que eu recebi de uma mesma pessoa pra presentear pessoas diferentes que estão passando por uma mesma fase na vida. Ficou difícil, vou explicar pra vocês se esse barulho de moto me perdeu. Vamos. Oiê, aqui é a Gilberte, artista de letra e humoralista, e eu vim do futuro pra te contextualizar nesse vlog. Essa encomenda foi feita por uma amiga minha, que já é cliente já há algum tempo, e ela pediu esses dois presentes pra duas amigas dela, que estão passando exatamente pela mesma fase, pelo mesmo momento de vida, e me pediu uma coisa importante, que esses quadros ficassem completamente diferentes um do outro, porque ela se conhece. Essa tarefa é fácil por aqui, porque os quadros são todos exclusivos aqui na Gilberte, mas eu fiquei atenta a esse detalhe. E eu vou mostrar aí um pouco do processo de criação desses dois quadros, que saíram daqui do Rio, foram direto pra Mato Grosso do Sul. Bora pro vlog, que eu tô cheia de coisa pra mostrar pra vocês. O que eu fiz aqui? Primeiro usei um papel que já tava amassado mesmo, só pra fazer essas anotações, porque aqui nada se perde, meu anjo. E já anotei os dois briefings de tudo que ela queria, as referências, a cor da moldura. E aí aqui, do outro lado, eu já comecei a soltar algumas ideias também. Ah, já fui colocando as frases, pensando em algumas coisas. Esse daqui eu quero fazer mais na vibe de aquarela, um pouco mais delicado. E esse aqui, como tem a ver com caveira mexicana, Dia dos Mortos, né? Eu quero fazer com cores mais vibrantes, então eles vão ficar bem diferentes. Isso é muito legal, né? Por mais que seja o mesmo artista criando pra, teoricamente, duas situações parecidas, né? Que é uma nova fase da vida delas, as artes vão ser completamente diferentes, tá? E aí aqui, já separei o papel vegetal pra começar a fazer o esboço. Vegetal eu só faço quando ele vai pra parede, né? Pra finalizar alguma coisa assim. Ou então quando o cliente me pede, é uma noção melhor de como vai ficar. Já diagramei ele aqui, né? Achei o meio e tudo mais. Eu deixo sempre essa moldura aqui, pra arte não vazar pra cá. Ficando ali do lado de trás, né? Da moldura. Então eu acho isso muito importante. É um acabamento, né? Coisas de detalhes. Então vamos começar. Vou começar primeiro por esse da aquarela. Que eu acho que ele vai ser um pouco mais complexo de fazer. Eu quero pensar. Não tenho tantas coisas definidas assim. O do Dia dos Mortos já tá mais definido. Então eu quero começar com esse daqui. Tchau. 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 Bom, vocês lembram dessa primeira ideia aqui, né? Que eu fui começando a jogar algumas coisas aqui. Fui fazendo outros testes. E aí conforme a gente vai fazendo o esboço, no tamanho real, numa escala melhor, né? A gente vai pensando em outras coisas. E assim ficou esse primeiro esboço. Lá tá um pouco parecido com o que eu tinha feito ali, mas quis alterar algumas coisas. Ainda vou alterar também. No digital eu diminui um pouquinho pra cá. Eu tava achando que não tava muito simétrico. E aí com as ilustrações o que eu fiz? Eu fiz uma outra sobreposição com vegetal. Vocês conseguem ver, ó. Aí aqui embaixo vão ter algumas plantinhas. Porque o tema é mais selva. Aí fiz o rabinho de uma onça que ela adorou. Aí aqui em cima eu fiz umas peninhas. Porque ela comentou que elas gostam muito de arara. Então a ideia é que a arara estivesse voando lá em cima e as peninhas delas estivessem caindo. Então vou mostrar pra vocês a arte digital. Aqui eu digitalizei. Digitalizei. Aqui eu finalizei ela no tablet. Não reparem a qualidade dos desenhos. Porque eu fiz bem rapidinho. Era só mesmo pra dar uma ideia de aquarela, né? E tudo mais. Então foi isso que ele tá bem machadinho assim. E mandei desse jeitinho pra ela. E agora eu já estou ansiosa pra saber se tá aprovado ou não. O cliente já me respondeu. É que eu falo pra cliente, né? Porque ela é minha amiga também, além de ser cliente. Mas enfim. Respondeu e está aprovado. Ela só pediu uma alteração. Na verdade não é uma alteração. Ela pediu pra acrescer, né? Colocar um solzinho ali em cima da faixa. Vou dar uma estudada. Ver se isso vai ficar legal. Mas é isso, gente. É maravilhoso quando isso acontece. Esse é o resultado de um briefing bem feito, sabe? Tanto pela parte do cliente que já sabe exatamente o que ele quer. E do artista também de conseguir capturar isso. Então quando os dois, né? Constroem essa relação. Se comunicam muito bem. A chance de você precisar refazer a arte é muito pequena. Por isso que eu faço sempre questão de fazer um briefing muito bem feito. Com ela é muito simples. Porque ela já tem tudo muito na cabeça do jeitinho que ela quer. Então nesses casos ajuda, né? Mas quando o cliente não tem essa clareza, né? É bom a gente conversar muito. Entender qual é o objetivo dessa arte. Se vai ser pra ele, se vai ser pra outra pessoa. E cada cliente a gente direciona a experiência de uma forma diferente. Então vambora, gente. Vamos pra segunda encomenda. Que vai ser o tema do Dia dos Mortos. Hoje eu comecei o dia, o quê? Indo aos Correios pra pegar uma encomenda. Que foi as molduras que eu pedi para a encomenda. Eu tô testando um novo fornecedor. Então tá aqui. Vou abrir junto com vocês. E eu quero falar de um assunto muito importante. Principalmente pros artistas. Que é sobre embalagem. Vou mostrar pra vocês como é que veio a embalagem. E vocês vão ver se vocês vão me dar razão. Eu comprei duas molduras com a frente de vidro. E olha como elas vieram embaladas. Elas estavam assim no correio. Tá? Qual é a primeira impressão que você tem? Eu fiquei apavorada, né? A chance de vir quebrado... Olha como é que veio, gente. E olha como o cuidado com a embalagem é... Ai, Jesus. É muito importante. A primeira sensação que eu tive quando eu olhei isso aqui foi de desespero. E não é esse tipo de sensação que a gente quer passar pro nosso cliente, né? Eu não sei como é que tá ainda as molduras. Vou abrir com vocês agora. Vou filmar aqui. Mas independente de como elas estiverem, isso já afeta um pouco a minha experiência. O fato, se eu vou querer comprar ou não com essa empresa de novo. Então assim, se vier bacana, já vou ficar mais aliviada. Talvez eu até compre novamente com eles. Mas eu já fico com o pé atrás. Olha como veio essa embalagem pra mim. É uma empresa de molduras. Eu não queria que ela viesse com cheirinho, com uma cartinha. Se viesse, ia ser maravilhoso. Ia ser um super diferencial. Mas... Eu queria que ela viesse minimamente numa caixa. Como eu vi algumas fotos que tinham no site. Mas vamos ver, né? A primeira experiência aí não tá sendo muito boa. Vou abrir com vocês aqui agora. Bom, vambora abrir então essa embalagem. É. A princípio chegou ok. Depois a gente vai ver as pontinhas. Vamos ver o próximo. Ah, essa azul marinha bem linda. Vamos ver se vieram a prova de tombinhos aí na lateral. A princípio, está tudo bem. E apesar do susto que eu tive vendo a embalagem, tudo certo. Agora eu tô mostrando um pouco mais real aí pra vocês. Belíssimas, né? Então agora a gente já vai medir os papéis pra deixar cortados e deixar aqui certinho. Pra gente começar a arte porque, já falei, né? Um dos esboços já foi aprovado. Eu tô terminando o segundo, que vai nessa moldura azul. Pra poder mandar pra ela. Ela aprovar os dois e a gente já começar a arte final desses dois quadros. E aí E aí E aí Música Nesse esboço, precisei fazer umas alterações maiores, o layout não estava encaixando muito bem E conversando com a cliente, a gente resolveu a situação juntas e a gente partiu para essa solução que foi aprovada com sucesso Aí fui finalizar no digital para batermos o martelo nas cores Eu acho que a gente já está estabelecendo um nível aqui nesse canal E a gente já tem intimidade para eu chegar aqui nesse estado, para falar com vocês, não é mesmo? Espero que sim Eu acabei um dos quadros, vai para o Mato Grosso Não, ele está tão fofo, gente Vou mostrar para vocês Falta apenas dar uma pequena apagada no que sobrou de lápis Mas eu já gostei muito do resultado Vou mostrar aqui Antes de mostrar o resultado, eu quero mostrar o caos que fica na minha mesa Principalmente numa arte que é muito colorida e que eu tenho que usar todos os materiais possíveis que eu tenho Curiosidadezinha, que enquanto eu estou desenhando, eu fico assistindo algum podcast Estou assistindo o Leandro Hasson É muito difícil eu ouvir música, eu acabo ouvindo o podcast Olha, veja se não está a coisa mais fofa Fiz esses detalhezinhos em dourado, eu ia fazer em amarelo, mas troquei para dourado Porque, né, charme, né, amores? Isso, que beirinhas Só vou apagar os resquícios de lápis Depois faço o testezinho para ver se está tudo bem na moldura Já tinha feito antes, mas é sempre bom fazer novamente Partiu para o próximo Não hoje, obviamente Como você pode perceber, eu esqueci de mostrar os detalhes dessa arte antes de amoldurar Mas fica aí com o time-lapse antes de conferir o resultado final das artes nas molduras E está aí os quadros devidamente limpos e moldurados Esse aqui está pegando um pouquinho de reflexo Mas já quis deixar eles aqui para vocês verem como é que ficou, ó Os dois juntos Vocês lembram que ela tinha pedido para que eles ficassem diferentes? Acho que eles ficaram bem diferentes, com estilos diferentes e feitos por uma mesma pessoa Então agora vamos embalar essas belezinhas Quadros devidamente embalados e protegidos Agora já está tudo certinho para levar para os correios Para eles irem para a casinha nova e definitiva deles Gente, eu estou aqui me arrumando para a academia Deixa eu logo prender esse cabelo que ninguém merece Deixa eu contar o que aconteceu hoje Qual foi a primeira mensagem que eu recebi hoje quando eu acordei Hoje é dia 17 de março Eu já enviei essas encomendas já tem um tempo Não lembro o dia exato Eu vou deixar escrito aqui o dia que eu enviei essas encomendas E as duas são para Mato Grosso do Sul Beleza Uma delas Eu fico sempre acompanhando pelo aplicativo dos correios E uma delas Disse que já tinha sido entregue ao destinatário No dia 12 As duas são presentes, né? Então elas não estavam sabendo que ia ser entregue A cliente que pediu Os presentes Eu falei com ela Olha, já entregou Ela, beleza Não vou falar nada não Vou esperar nela falar Porque ela ainda não pode Pode ser deixada com porteiro Ou sei lá, alguma coisa assim Ela pode não ter visto Aí ficamos esperando Beleza Passando os dias e nada O caso era dia 17 Que no caso, né? É hoje Mas aí ela me mandou mensagem hoje de manhã Falou Ju Elas falaram que não receberam nada E aí eu falei Gente, como é que não chegou? Se no aplicativo está dizendo que chegou E eu já comecei a ficar desesperada, né? Eu pensei Não O endereço Não peguei errado o endereço Porque eu copiei e colei Não sei se a cliente Acabou pegando o endereço errado Perguntei pra ela Não, o endereço está certo E nenhuma delas recebeu nada Aí eu falei Não, só falta ter sido trocado, né? Mas eu estava com muita Prestando muita atenção nisso Pra não ter trocado Até porque os quadros foram feitos Especificamente Pra cada cliente Não, nós vamos perguntar pros vizinhos Pra ver se o vizinho recebeu Pra ver se o porteiro recebeu Eu lá agoniada Falei Gente, eu vou ter que fazer outro quadro Não tem jeito, né? Por mais que a responsabilidade Nesse nível Nesse estágio da entrega Não tenha sido minha Mas eu sou profissional, né? Conversar com o cliente E aí a gente ia fazer outro quadro Depois eu ia contar Que estão os correios e tudo mais Mais as meninas Iam ter os quadros delas Se elas ainda não Realmente não receberem Vamos esperar também A outra menina receber Porque o da outra menina Já estava acusando Que estava saindo pra entrega E aí se ela não receber Eu já vou entrar em contato Com os correios Pra gente ver o que a gente faz Gente, graças a Deus Algumas horas depois A cliente já está Estou em contato comigo Falando Vou colocar aqui Um trechinho da conversa Pra vocês verem Mas ela recebeu E ela amou Está tudo certo Agora estou só esperando A outra menina receber Eu aproveito, né? Essa situação Que quase acabou Com o meu dia Porque foi a primeira Dice que eu tive do dia De deixar essa orientação Pra você Que envia Seus produtos Pra outros estados Acompanhem sempre Pelo aplicativo do correio Não deem só o código Pro cliente acompanhar Acompanhe você também Porque de olho Vai sempre avisando o cliente Porque foi graças A essa comunicação Que a gente teve Eu sempre avisando Ela os estágios, né? O prazo de entrega O estágio que estava o produto A gente descobriu Que tinha Acontecido alguma coisa Fica aí O meu depoimento E o meu alívio Agora eu vou treinar E num total de zero novidades Sempre tem uma emoção por aqui Mas no final Tudo dá certo As presenteadas Amaram Adoraram a surpresa A cliente ficou super satisfeita E esse perrengue Serviu pra mim De esperar isso Pra ficar mais atenta A isso daí E pra você Pra não precisar Passar por isso também E por falar nisso Já se inscreve no canal Se não for inscrito Ativa as notificações Porque toda quarta e sexta Tem vídeo nesse canal Falando sobre Trabalho com arte E os bastidores Da vida de um artista Aproveita e já compartilha Esse vídeo aí Com um amigo Que quer trabalhar com arte Quer enviar sua arte Pro Brasil todo Mas não sabe como fazer Tá com medo De dar os primeiros passos E ajuda a Anjo A chegar aos 200 inscritos Que falta pouco Eu sei que a gente consegue Bater essa meta Espero você no próximo vídeo E tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho